Olá meninos, bom dia! Aqui nos encontramos mais uma vez, para vos levar mais uma hora de conto. E desta vez, uma historinha de uma patinha que se perdeu, certo? Vamos ouvir? É o texto de A.J. Wood, com as ilustrações de Simon Mendes. É uma história muito bonita, com umas ilustrações muito bonitas. Estou certa de que vocês irão gostar. Até já! A Patinha Perdida Numa manhã de sol, a Mãe Pata conduziu os quatro filhos até ao lago. Fiquem juntos de mim, meninos, recomendou-lhes a mãe. Mas um dos patinhos não lhes obteceu. Sigam-me, sigam-me, meninos, por favor, chamou a Mãe Pata, afastando-se a nadar. A patinha, porém, não fez o que lhe mandaram. Não seguiu a mãe através do lago. Queria correr atrás das libelinhas, observar as rás, assaltarem-nos nanúfares. E perseguir os peixes, que eram todos tão brilhantes. E foi isso mesmo que a patinha fez. Chapinou na água, assustou os peixes e, com o biquinho, tentou abocanhar as libelinhas. E grasnou-o, espantada, quando o Martim Pescador passou a voar, como se fosse um pedacinho de céu. Ao fim de algum tempo, a patinha cansou-se de brincar. Trepou para a margem e agitou as penas para as secar. Abanou-se. O vento sussurrava nas ervas. As folhas agitavam-se. E sobre a sua cabeça, o sol, o céu escureceu. A patinha percebeu, então, que se encontrava sozinha. A patinha olhou para o lago. A mãe não se avistava. De repente, a patinha sentiu um enorme desejo de ver a sua mãe. Tinha saudades. Neste momento, um ouriço cacheiro apareceu entre as folhas. Viste a minha mãe? Perguntei-lhe a patinha. Mas o ouriço limitou-se a abanar a cabeça. E a continuar na sua busca de minhocas muito suculentas. Assim, a patinha continuou a caminhar pela margem até encontrar, sabem quem? O esquilo. Viste a minha mãe? Perguntou ela de novo. Mas o esquilo estava demasiado ocupado. Acolha bolotas para se dar ao trabalho de responder. Por isso, a patinha teve de seguir o seu caminho. Não tinha ainda ido longe quando encontrou o seu amigo coelho. Quem és tu? Perguntou o coelho. Sou uma patinha perdida. Eu ando aqui à procura da minha mãe. Respondeu ela, cheia de coragem. Então, é melhor meter-te na água ou anda por aí a raposa e ela pode apanhar-te, aconselhou o coelho. E agitando a cauda branca, o coelho desapareceu na sua tocazinha. A patinha não se sentia nada valente. Grajnava muito alto na esperança de que a sua mãe a ouvisse. Se fosse eu a ti, calava-me, disse-lhe uma vozinha aguda. Ou a raposa ainda te vai ouvir. Quem era quem era o amigo que estava a avisar? Era o rato. Oh, valha-me Deus, lamentou-se a patinha. Por favor, por favor, ajuda-me a encontrar a minha mãe. Mas o rato já tinha partido a correr por entre as ervas. Nesse momento, um grande castor peludo saltou para a margem. Credo, credo, o que faz aqui sozinha uma patinha tão pequenina e tão linda? Eu estou perdida, eu ando à procura da minha mãe. Churamingou a pobre patinha. É uma mãe bonita, castanha e muito, muito carinhosa, perguntou o castor. Que te disse que ficasses sempre ao seu lado? É essa? A patinha assinou com tristeza. Então vais encontrá-la à tua procura, atrás daquele caniçal, informou o castor. E assim foi. Mamã, mamã, grasnou a patinha com muita alegria. Prometo que nunca mais te vou desobedecer. Nunca mais me afasto. E sabem que mais? A patinha cumpriu sempre a sua promessa. Vitória, vitória, terminou assim a nossa história. Espero que tenham gostado. Para a semana cá estamos de novo. Fiquem bem. Kem. Tchau, bem-vente. Eu quero que a papinha tivesse, внимание e tenha que poder arar mais, Tem que team pra���. Tchau, tchau. E aí, gente, Тeis dois turntes. Eu quero que você fale, amor. E aí, gente, tenha? Não sei mais, todas as morbidinhas atrás das becas. Não sei mais. O que é isso?